Boa noite pessoal, em primeiro lugar deixem-me pedir-vos desculpa pelas condições de iluminação e aqui pela bagunça estou aqui em algumas arrumações e foi as condições que consegui arranjar para fazer este vídeo quis fazer este vídeo, independentemente aqui das condições e estar a usar isto como microfone por duas razões, a primeira tem a ver com fazer aqui um follow-up ao vídeo do unboxing do material que veio da Nordstrand os trabalhos que eu estou a fazer na guitarra estão a demorar um bocadinho mais do que eu estava à espera por isso ainda não consegui instalar lá o pickup, mas isso deve estar para breve eu nem tenho a guitarra aqui comigo, está na minha outra casa onde eu tenho uma oficina que consigo fazer essa parte da pintura e por aí fora esse trabalho um bocado mais sujo e por isso também tem demorado mais no que toca ao baixo e aos pickups de baixo, há algumas alterações mecânicas, chamemos-lhe assim que eu tenho que fazer ao corpo do Yama para conseguir lá pôr tudo, para fazer as coisas como eu acho que é como deve ser e isso também está a atrasar um bocado o processo, de qualquer forma eu espero já não demorar muito mais a outra razão pela qual eu estou a gravar este vídeo é porque eu há pouco tempo consegui realizar mais um sonho vá, não vou dizer de infância mas se calhar de adolescência é que mais uma vez fico a gastar dinheiro mas estou mesmo muito 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 satisfeito com o resultado e eu agora vou ter que posar aqui o meu micro, espero não estragar muito o som com isto voltando ao que interessa eu consegui realizar um sonho e esse sonho é ter um RBX JM2 para aqueles que não saibam, espero que não sejam muitos estes, isto é o baixo signature, ou era, o baixo signature do John Mayang do Juremo Theater a segunda versão, a primeira versão, a anterior é esta, o JM1, que tinha dois pickups era a escala 35, era um bocadinho diferente, este é um escala 34, só com um pickup, só com este Pickup Music Man equalizador de 3 bandas e eu demorei muito tempo a realizar este sonho, não só porque isto não é um baixo fácil de se arranjar atualmente no mercado, mas porque eu criei exatamente nesta cor, neste plum purple que curiosamente o Mayang não usava muito ao vivo, nesta cor utilizava mais o cinzento mas eu criei-o nesta cor, eu acho este baixo lindíssimo vou-vos mostrar aqui o detalhe do décimo segundo fret isto é mesmo um sonho realizado, além daquilo que já toquei em casa já tive a oportunidade de tocar um bocado no estúdio com ele isto é um sonho de baixo, o braço é mais fino, o Mayang faz uma coisa interessante que é, ele pedia que os seus Signature tivessem o braço mais próximo se calhar do que seria um braço com 5 cordas do que um 6 segundo eu li em algumas entrevistas ele próprio diz que não tem mãos muito grandes e então dava-lhe jeito isso, não tenho muitas palavras, estou, por enquanto, eu sei, estou um bocado no período de lua de mel com ele e portanto vou gostar muito disto, mas estou a achá-lo baixo extremamente interessante eu agora a seguir vou deixar mais um clipzinho de áudio do baixo e já agora aproveito também para fazer mais uma referência é que as gravações que eu agora estou a fazer em casa, nomeadamente estes clipes deste vídeo estão a ser feitos num pod HD Pro X que eu arranjei para conseguir ter, basicamente para ter o mesmo setup que tenho ao vivo, tê-lo em casa espero que tenham gostado do baixo, realmente eu só queria deixar aqui estas mensagens e partilhar convosco mais este achievement, porque realmente estou deliciado com isto espero no futuro gravar mais uns quantos vídeos com ele já com cordas novas e por aí fora para vos poder mostrar o que é que efetivamente este baixo consegue fazer até lá, espero o próximo vídeo que venha rápido e que seja já com o Yama vermelho, o RBX 375 já com os pickups da Nordstrand para ouvirmos como é que isso soa e quando for para isso tenha uma pequena surpresa planeada que espero eu não me vá atrasar mais os planos para conseguir fazer mas até lá, fiquem bem! e 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 até lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.